A onda vai chegar, a onda vai quebrar, olha lá, está no alto, tem um anda novinho, vai lá atrás, olha lá a ponta da flã, vai embaixo, tá longe, o Celso mora lá no finalzão lá, gente, ó, é, o barulho das ondas, top, né, top, 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 e essas pedras aqui, ó, Xim Fox, Xim Fox, Xim Fox, aí gente, as ondas agora estão devagar, está de boa, Lee Music, hello, Lee, hello, like, 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 my friends, olha aí, ó, ó lá o galego do Zé Azul, ó, Olha os coroas, olha os coroas, olha os coroas, olha os coroas, eis de marinha, Esmerilha, vem pra Santa Esmerilha, a onda aí, gente, ó, olha que legal, top, né, aí, ó, Fazio e upsetul, ó, as illustrate as bestas a node, que assim todo, né, caminhada, honrasse, olha os coroas, olha aí, Esmerilha, vem pé, ó, cale 연ulu, ó, caleza gets better, velho senador, ó,